Caio e Daniel são irmãos que se amam e se respeitam. Você é meu irmão. A gente não pode nunca, nunca entrar em guerra. Mas eu sei que os dois se apaixonaram pela mesma mulher. Aline. É linda. Eu gosto de estar com você. Eu também gosto muito de estar com você, Aline. Só que um não sabe do amor do outro. Tira essa mulher da cabeça, Daniel. Tira. Sou eu, Angelina, que estou avisando. A mesma mulher que o irmão. Dois irmãos não podem se enfrentar. Em maio, vai começar sua nova novela das nove. Terra e paixão. A esperança é uma semente.